Tira já, toca a bola do Tassiano, Tassiano toca no Cauli, Cauli vem com ela, vai meter a bola de esquerda, meteu o lançamento de um lado pra outro, vem embora o tricolou, parou o Ademir, tem o Tassiano, recebeu o Tassiano, pegou no Bahia agora, colasso, 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 respeita, respeita, gol, o senhor da guerra não gosta de crianças, mas, Tassiano, Tassiano, é o nome da emoção, volta pra Toralbaia, 46 minutos do segundo primeiro tempo, Tassiano, que bola de Ademir, que invertida de Cauli, não poderíamos ter um final de primeiro tempo melhor, é o primeiro gol do Bahia no jogo, é a Juliana sambando, é a tricolorida dançando e pulando e vibrando no Brasil todo aqui na Bahia, e aí é o canal de roubar.